Ele é, diga o poderoso, cante, diga, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, com as suas mãos erguidas, aponte pra ele e diga, poderoso tu é o Senhor, poderoso é o Senhor, que todos cantem, oh grande é o Senhor, todos declarei, oh grande é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, poderoso é o Senhor, só tu és, meu Senhor, Poderoso é o Senhor Poderoso é o Senhor Que todos cantem Quão grande é o Senhor Todos declarei Quão grande é o Senhor Que a igreja cante Quão grande é o Senhor Que todos declarei Quão grande é o Senhor Pega as mãos, diga yes, diga Ele é, Ele é, Ele é O meu Deus Aquele que faz Aquele que é O meu Deus Aquele que está nas nossas guerras Diga mais uma vez Diga yes, yes, yes Ele é, Ele é Ele é poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso, poderoso Poderoso Yeah, yeah, yeah Salvador Deus Poderoso Você tem ideia do que você está dizendo Agora Não há outro Como o nosso Deus Ele é salvador Ele é poderoso Ele é maravilhoso Não existe Nada que está no controle Que Ele não possa fazer Então erga as suas mãos Então erga as suas mãos e diga isso Ele é, Ele é Deus poderoso O meu Deus O meu Deus O meu Deus Diga o que Ele é Deus poderoso Aponte pra Ele Cante isso Salvador Diga salvador Salvador Diga mais uma vez Salvador Deus poderoso Diga Salvador Deus poderoso Ele é, Ele é Ele é Salvador Poderoso Ele é Salvador Deus poderoso Ele é Salvador Diga Deus poderoso Ele é Salvador Deus poderoso é e Deus poderoso É a sua vez de adorar ao Senhor agora Erga as suas mãos pro Deus Todo-Poderoso Erga as suas mãos pro Deus Todo-Poderoso Enquanto você é louco, algumas coisas já estão acontecendo Recebe a tua cura nessa noite Recebe a tua libertação nessa noite Recebe a tua renovação nessa noite Yeah, 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 yeah É o poderoso, é o poderoso É o poderoso Deus-Poderoso Só a igreja diga Yeah Cante isso, diga Maravilhoso, Deus Diga isso, diga Santo Deus Diga, yeah Santo Deus Pega as suas mãos aos céus Quem nasceu pra adorar a Deus aqui? Quem pode dizer Nasci pra te adorar, pra te adorar Ah, foi que eu nasci Obrigado.